Troika e Eurogrupo aprovam reformas apresentadas pelo governo grego. Conjunto de propostas terá ainda de ser aprovado por vários parlamentos. Atenas promete congelar despesa com salários no Estado e garante que não vai reverter privatizações que já foram concluídas. Opa do CaixaBank pode dificultar a oferta do BPI sobre o novo banco. Cotadas do PSI 20 têm o melhor arranque em cinco anos. O Económico acompanhou o Lisbon Summit da The Economist e do Económico, todos os pormenores nesta edição. Oi de tamanha, bom dia, bem-vindo ao Primeiro Hora.